Olá, eu sou o professor Volmir Amado e esta é a minha última mensagem como reitor da PUC Goiás. Gostaria de deixar-lhe a minha despedida com profunda gratidão pelo seu apoio e pela sua amizade num reitorado de quase duas décadas. A nossa jornada foi longa e cheia de desafios, mas também houve grandes realizações e muitas bênçãos dos céus. Continuemos dedicando as nossas vidas pela educação superior. Continuemos investindo na ciência a serviço da vida. Continuemos amando e nos dedicando à nossa querida universidade. Desejo que a professora Olga Zilda Roncki, que agora nos sucede, tenha muito êxito e um fecundo trabalho à frente da reitoria da PUC Goiás. E conto com o apoio de todos para a nova reitora, a fim de que ela possa bem conduzir a nossa universidade rumo ao futuro. Muito obrigado e meu fraterno abraço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.